Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, a nossa receitinha de hoje é de um bolinho de mandioca que é super nutritivo e versátil. Ele se encaixa super bem, seja no final de semana, num momento mais descontraído, mais leve, seja na nossa rotina do dia a dia. Inclusive, é um ótimo pré-treino. Então, pra aprender, fica comigo até o final desse vídeo. Não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e, além disso, ativa as notificações. Toda semana tá cheio de novidade aqui e, ativando, você vai ser notificado toda vez que tiver coisa nova. Então, chega de papo, vamos pra receita! Então, vamos lá! Pra fazer o bolinho, a gente vai usar três rodelas grandes de mandioca. Essas aqui eu cozinhei por cerca de 30 minutos, com meia colher de sopa de sal, piquei e agora a gente vai triturar ela bastante aqui no processador. Caso você não tenha, pode amassar com um garfo até virar um purê bem consistente. Feito isso, é hora de ajustar o tempero da mandioca. Hoje eu vou usar um pouco de sal, tomilho desidratado, que combina muito com massas assadas, podem usar sem medo, e pra fechar, duas colheres de café de alho desidratado. Como a massa fica bem consistente, eu indico misturar os temperos manualmente mesmo, até perceberem que já tá bem homogeneizado. Se acharem necessário, provem a massa pra ver se realmente tá tudo ok, ou se precisa adicionar mais algum condimento. Agora vamos aos recheios. Pra primeira opção, eu preparei essa mistura de peito de frango desfiado, alho poró, cenoura ralada e salsa desidratada. Eu recomendo untar a mão com azeite de oliva pra fazer os bolinhos, pra evitar que a massa fique grudando muito. E aí é só pegar cerca de uma colher de sopa cheia de massa, abrir ela com cuidado na palma da mão, e colocar uma pequena quantidade de recheio, amassando bem e já fechando a mão e a massa do bolinho, pra conseguir garantir um formato bem arredondado. Depois, passe ele um pouco mais na palma da mão, pra uniformizar bastante a parte externa, deixando ela bem lisinha. Para o segundo recheio, a gente vai usar queijo minas em cubos. E como é um volume menor de recheio, eu indico usar uma quantidade também menor de massa, pra que ela não fique muito grossa. E aí é só fechar o bolinho e enrolar mais um pouco. Pra empanar, a gente vai usar farinha de aveia. Cerca de uma colher de sopa já é o suficiente, mas eu gosto de colocar mais e também uma vasilha grande, porque eu acho que facilita bastante. Aí é só passar todos os bolinhos na farinha e sacudir um pouquinho pra poder retirar o excesso. E pra última etapa, antes de levar ao forno, a gente vai usar duas gemas de ovo. Você vai passar em todos os bolinhos, em toda a superfície deles, não é só em cima. Um pincel pode ajudar muito, mas se você não tiver, pode fazer com a mão mesmo ou usando uma colher. E aí é só colocar eles numa forma e levar ao forno médio por 20 a 25 minutos. Essa é uma opção versátil, que você pode fazer tanto pra servir numa ocasião mais especial, quanto no dia a dia, variar os recheios da forma que preferir. Até sem recheio fica bom também. Apenas façam. Eu espero muito que vocês gostem. Não se esqueçam de deixar um like aqui e se inscrever no canal também, se toda semana tem novidade aqui. Grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo.